Jorge Almeida do YouTube, nós estamos na praça de Jesus da Costa, vou defender no YouTube, no meu YouTube, o poder da calça e circunstância. Esse combustível, a gente olhando, esse barulho, causa uma calça e circunstância na gente, uma certa alegria. O filtro do sonho, o balançando, ele causa outro tipo de culpa. Bom, então vou defender no YouTube, o poder da calça e circunstância, as grandes medicinais, Jorge Almeida do YouTube, se inscreva no meu canal, Jorge Almeida do YouTube. Um abraço, Aniversão Atual, para o futuro dos brasileiros.